Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço no campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valência é sensacional Salve o tricolor de aço no campo Tua fibra representa o norte Combate baguerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero abraço da torcida Tua terá meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também